O que eu preciso mudar? Eu, por exemplo, preciso mudar o meu corte de cabelo. Há anos eu estou cortando assim. Dá. Sim ou não? Aí tem gente que fala assim, você pode tudo. Não, você não pode. Não vai dar. É ou não é? A gente precisa ter muita consciência que não vai dar. Mas beleza, tem coisas que dá para mudar. O que você quer mudar? Vamos começar a pensar e fazer essa reflexão? O que mudar? E não adianta você querer elencar 10, 12, 15, 20 coisas do que você quer mudar. Não, pensa duas. Eu quero mudar. Isso, isso se eu mudar, para mim já vai fazer muita diferença. O que? Eu preciso ter isso muito claro. E aí quando eu escolho esse processo de mudança, lembra? Ou é algo que eu quero mudar porque eu visualizo chegar ali, ou é algo que eu quero mudar porque estar aqui me incomoda muito? Lembra disso? Que eu disse que tem dois inputs para isso? Sim ou não? Tá. Quando eu descubro isso, a pergunta é, por que é importante fazer isso? Quando a gente consegue responder o porquê, naturalmente você está respondendo isso aqui. Por que você acredita e por que você valoriza? A resposta do porquê é necessário. Essa mudança que você quer fazer, naturalmente, o que você gera com essa resposta? O seu entendimento do que você acredita e do que você efetivamente está valorizando nesse processo de mudança. Ficou claro até aqui? Sim ou não? Quando eu falo desse processo de mudança, eu preciso entender quando mudar. Quando eu quero essa mudança. Então, eu já sei o que eu quero, por que eu quero e agora eu quero saber quando. E quando eu preciso estabelecer uma data. Lembra? Quando eu não estabeleço data, eu naturalmente vou gerar um processo de procrastinação. Ficou claro até aqui ou não? Quando eu sei quando eu quero mudar, vem agora como mudar. Isso é simples. Não, porque isso aí é toda a parte estratégica do processo de mudança. Quando eu falo do como, é o que eu vou fazer, o que eu vou deixar de fazer. Quando eu começo a relacionar o que eu vou fazer e o que eu vou deixar de fazer, eu estou construindo a minha estratégia, eu estou construindo os meus passos. E aí E aí E aí E aí